E amanhã tem o futsal. O time sub-20 de Rio do Sul tem jogo decisivo pelo campeonato estadual dessa categoria. A equipe disputa a partida de ida das oitavas de final do campeonato. Duelo importante contra um grande adversário, São Lourenço do Oeste. A partida que começa 8 horas da noite vai ser no ginásio Artenir Werner. Nosso objetivo é classificar, fazer um bom jogo em casa e passar por essa equipe que também a gente sabe das dificuldades do jogo. Sabe que vai ser uma equipe bem difícil, que treina todos os dias, tem adulto de liga nacional, mas a gente conta com o fator casa, com o fator Artenir Werner. A nossa expectativa está bem alta, porque o nosso grupo no início do campeonato começou meio desfalcado, mas agora a gente pegou umas peças de lá, a gente pegou uma aqui da região também. Então eu acredito que o nosso time esteja bem qualificado para isso aí. A equipe fez uma primeira fase com bastante dificuldades, especialmente em relação a elenco. Os meninos de Rio do Sul não têm a mesma estrutura da maioria das outras equipes do campeonato. Gostaria da equipe que a gente não treina, o fato que a gente não treina. A gente pegou equipes que treinam todos os dias, dois períodos, treinam físico, fazem academia. Mas dentro das nossas condições a gente tem que agradecer a diretoria, o Elimar, o Marcinho, toda a bom forte, que deu essa estrutura para nós, para a gente poder participar do campeonato. Ainda assim o time fez grandes jogos diante de adversários muito fortes. A gente fez uma excelente campanha, isso é de fato. A gente ganhou de 6x0 do Joinville, então é uma equipe que treina dois períodos, fora tem preparador físico, preparador de tudo, né? Então é uma excelente campanha, acredito. Tivemos jogos muito bons aqui contra o Floripa, 3x3, Jaraguá 4x4. São equipes que treinam em dois períodos e a gente conseguiu igualar aí sem treinamento em dois períodos, só pela capacidade e rendimento de cada um. Para compensar a falta de treino, a equipe contou até aqui com um entrosamento de um grupo que se conhece muito bem. Esse ciclo, a garotada, a maior parte começou lá no 9 ano e já tinha várias competições, desde o 9, 11, 13, 16, assim por diante do estadual, né? Para o duelo de sexta no Artenir Werner, a equipe espera contar com o que pode fazer a diferença, a torcida. A entrada para o duelo de mata-mata do estadual Sub-20 é gratuita. A gente sabe do apoio da torcida, a torcida faz o diferencial mesmo, então eu espero que eles estejam ali vibrando conosco. E vontade não vai faltar, dentro de quadra a gente vai fazer o espetáculo. E aí Tchau, tchau.